Hoje o Brasil é conhecido globalmente por ser a sexta maior economia do mundo. Nosso país está crescendo de forma surpreendente, mesmo em meio a um cenário de crise. E muito desse sucesso se deve ao trabalho dos economistas. Por isso, no dia 13 de agosto, prestamos nossa homenagem a esse profissional que tanto contribui para melhorar a vida de todos os brasileiros. Economista, planejando o desenvolvimento do Brasil. Conselho Federal de Economia.